A gente abre o Você Bonita, desta quinta, meu Deus, semana passou voando, também falando de um assunto importantíssimo, muito mais comum do que a gente imagina. E a gente vai entender por quê, porque estamos recebendo mais uma vez, também estava com saudades, doutor, doutor Sérgio Barrichello, que é gastroenterologista. Bem-vindo. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Ficou muito sumido um tempo. Quantos anos faz você não vir aqui? Pois é, foi antes de você ficar grávida. Meu Deus, mas então tem muito tempo mesmo. Meu filho vai fazer 10 anos. Nossa Senhora. Que bom que você retornou, porque doutor, eu tenho um trabalho super bacana, eu acompanho há muito tempo, a gente se conhece há muito tempo aqui do Você Bonita. E hoje você vai falar de refluxo. Exatamente. Que assim, com eu acho a questão da pandemia e do estresse, você pode até nos explicar um pouquinho, e a gente vai falar de gerenciar o estresse e tal, se o refluxo também está associado um pouquinho de ansiedade, esse estresse elevado. Com certeza, né, Carol? Além do estresse, da ansiedade que veio junto com a pandemia, veio o ganho de peso, né? Pois é. Que tem íntima relação com o refluxo. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de abordar várias razões para o paciente ter refluxo, algumas coisas como ele evitar o refluxo. Então, hoje a gente vai bater um papo bastante legal sobre tudo isso. Mandem mensagens no Arroba Você Bonita TV, que a gente já começa, então, com passo a passo também, para ficar bem claro, né? A gente vai responder todas essas questões. A primeira é essa. Então, o doutor já vai nos explicar o que é o refluxo gastroesofágico. Muito bem. O refluxo gastroesofágico, ele é quando o conteúdo dentro do estômago do paciente reflui para o esôfago. Nós temos uma produção ácida no estômago, nós temos uma produção de bile no intestino, que esse conteúdo, ele pode voltar para o esôfago. Quando ele volta, a palavra mesmo já diz refluxo. É, de fato, um refluxo do conteúdo dentro do estômago para o esôfago. E agora, na imagem, vocês podem ver o conteúdo passando do esôfago para o estômago. E, normalmente, ele deveria ficar ali, né? No estômago do paciente. Só que algumas pessoas têm esse retorno que está mostrando agora do conteúdo gástrico para o esôfago. E o problema qual é? O estômago, ele é feito para aguentar qualquer tipo de agressão. Já o esôfago não é. E isso faz com que nós tenhamos sintomas importantes e doenças que podem advir do refluxo por causa do esôfago não ser especializado em receber agressões. Então, o refluxo é exatamente isso. É o retorno do conteúdo gástrico que está no estômago para o esôfago. Então, além de desconfortável, algo que incomoda, também tem questões aí ligadas a patologias mais graves que podem avançar quando a gente fala do problema. Então, vamos colocar na tela agora para a gente seguir. Já já a gente vai falar dos sintomas. Vamos falar dos fatores, né? O que está associado, então, causas para o refluxo. Bom, existem inúmeros fatores para o paciente ter refluxo. Uma das questões mais importantes são as questões relacionadas à parte anatômica do estômago do indivíduo. E eu posso mostrar aqui nesse estômago uma... Será que a gente consegue mostrar? Quer levantar? Pode levantar. Se a gente conseguir mostrar nessa posição mesmo, seria o ideal. É melhor por cima? Ah, então tá bom. Isso. Assim. O que acontece? Vocês podem observar aqui o esôfago e aqui está o estômago. Normalmente, no paciente, obviamente, ele vai ficar nesta posição. Entretanto, o que acontece? Se vocês puderem focalizar um pouquinho mais de perto, eu quero mostrar a parte anatômica. Essa região do estômago que forma a curvatura do estômago, nesse local aqui, ele tem uma prega. Quando o estômago está cheio, ele vai fazendo assim e essa prega vai ficando cada vez mais aguda e o conteúdo do estômago, ele é barrado por esta prega. A outra condição é que nesta região existe um músculo, que a gente chama de esfíncter, bem nesta região. Ah, o esfíncter é um músculo. É um músculo, que quando ele está fechado, ele não permite que este conteúdo venha para o esôfago. Só que quando ele está frouxo ou com alguma fragilidade, ele vai permitir que o conteúdo do estômago venha para o esôfago e este é o refluxo. Então, a causa mais fácil, mais constante é a causa anatômica. Ok, por isso algumas pessoas têm mais predisposição para o refluxo. Exatamente. Mas quando, então, o músculo, ele fica frágil, enfim, ou frouxo e aí isso volta, como isso acontece? Então, aí é que é a parte mais interessante do jogo. Realmente, as partes anatômicas, elas são a base do refluxo. Entre, por quê? Porque ele tem que estar tudo certinho para que esse ácido não suba. Agora, se tiver um aumento da produção de ácido, se tiver um afrouxamento do próprio esfíncter do esôfago, ele vai ter essa sensação. E o que faz com que o esfíncter fique mais frouxo? A alimentação, principalmente a alimentação e isso é uma coisa que a gente tem como controlar. E nós temos inúmeras coisas para mostrar o que vai fazer ou não esse esfíncter relaxar. Mas o que é o mais importante é, sem dúvida nenhuma, o caráter alimentar do comportamento do indivíduo. A gente tem um próximo, qual é o próximo, já são os sintomas? Antes até da gente falar dos sintomas, eu acho interessante, vamos juntar, falar dos sintomas e da forma que é feito o diagnóstico hoje, para que você tenha essa resposta, se é algo que cursa com a anatomia ou mesmo com a questão do esfíncter. Perfeito, Carol. Primeira coisa, quando o paciente começa a ter aquela queimação atrás do tórax, é uma arrotos, esse paciente, o quadro principal dele são queixas de incômodos importantes na região de boca do estômago, uma região epigástica, que o pessoal chama de boca do estômago e que sente a secreção subir. Então ele sente essa sensação de queimação esofágica, esse é o quadro clássico. Esse é o sintoma mais típico da doença do refluxo esofágico. Entretanto, também tem os sintomas atípicos, que o pessoal começa com uma tosse seca, rouquidão. Então nós temos que entender a queixa do paciente e começar as investigações. Atualmente, o exame que nós primeiro fazemos nos pacientes é a endoscopia digestiva. Por que a endoscopia? Que nós entramos na endoscopia, é aquele exame que a gente tem uma câmera dentro de uma mangueira, onde a gente tem a possibilidade de entrar pela boca do indivíduo e olhar todo o órgão por dentro. Quando a endoscopia identifica a vermelhidão ou algum machucadinho, a gente configura o refluxo gastroesofágico. Tem endoscopia que não vai ter nada ali à vista. Então este paciente vai necessitar de outros exames, que é a PH-metria. PH-metria é uma sondinha que a gente passa pelo nariz, deixa ali no esôfago. E eles têm sensores que quando tem uma acidez maior, ele mostra pra gente. Então aí nós vamos ter o ácido, a presença do ácido identificada pela PH-metria. Entendi. Então esses são os dois exames que mais frequentemente usamos. Tem também a manometria, que é um exame que a gente usa principalmente quando o paciente tem aquela indicação de cirurgia. Tá. Porque a manometria, ela vê a força do esfíncter. Sabe aquele esfíncter, é um músculo que evita passagem? A manometria, ela estuda a força daquele esfíncter e se ele está aberto ou não. Então os exames principais para identificar o refluxo são a endoscopia digestiva, a PH-metria e por fim a manometria. Doutor, agora e esofagite, que é uma inflamação, ela pode vir de um refluxo, enfim, prologado, frequente, de anos? Exato. Na realidade, como nós falamos no início, o esôfago, ele não tem um epitélio, um revestimento preparado para agressão ácida ou mesmo para agressão alcalina, que também pode acontecer. E aí, ele, só o contato, ele tem uma queimadura, que formam estrias, que formam, que a gente chama de erosões na região do esôfago e isso caracteriza a esofagite. Então é uma inflamação causada diretamente pelo ácido e não, e às vezes, um refluxo de curto prazo já é capaz de produzir uma esofagite. Olha isso. Já já a gente vai falar então também dos tratamentos. Vamos retomar um pouquinho da alimentação antes de falar dos possíveis tratamentos. Muito bom. Porque tem... Hoje, o que mais chama atenção dos médicos quando vem é o tipo de alimentação. O que que acontece? O maior prejuízo é quando o alimento propicia o relaxamento do esfíncter. Tá. E o que que acontece? Quais são os alimentos que propiciam o relaxamento do esfíncter? Normalmente, os bem palatáveis, os gostosos. Por exemplo, gorduras. Nós trouxemos aqui uma coxinha. Esse alimento aqui, ele é riquíssimo em gordura, porque ele é frito. Além da gordura, ele tem muito carboidrato simples, que também é uma coisa que faz o organismo produzir mais gases e isso aí propicia também o refluxo. Mas o vilão maior é a gordura contida nela, porque relaxa o esfíncter inferior do esôfago, propiciando o refluxo. Outras coisas que propiciam muito o refluxo são chás escuros, café. O café, ele é uma substância, ele tem inúmeras substâncias dentro dele que, de fato, alargam o esfíncter inferior do esôfago e o paciente tem esse refluxo. Chocolate também tem xantinas e outras substâncias, além da gordura, evidentemente, que alargam, que afrouxam o esfíncter inferior do esôfago. Bebidas alcoólicas, o vinho principalmente, porque ele tem N substâncias que podem ocasionar o relaxamento. Ele tem inúmeras substâncias, também tem, é óbvio que tem muitas coisas boas, mas ele faz com que tenha esse relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. O álcool propicia isso também, né? Então, temos que diminuir ou evitar o consumo, principalmente para quem já tem sinais de refluxo. E, doutor, uma pergunta. Esse refluxo acontece sempre na sequência da ingestão, então, da alimentação? Ou ele pode estar ali ao longo do dia, mesmo que a pessoa não tenha feito uma refeição, ou tenha comido algo no dia anterior, como é que vai ser diferente de uma pessoa para outra? Com certeza vai ser diferente, porque o refluxo, ele pode ser o refluxo fisiológico, que todos nós temos alguns episódios de refluxo durante o dia. E o refluxo patológico, que é o refluxo que traz sintomas e lesões do esôfago. E isso pode acontecer muitas vezes sem o indivíduo ter comido algo que ele tenha, por exemplo, gordura. Por quê? Porque já é um defeito, um relaxamento do esfíncter que não era para ter. Esse indivíduo, muitas vezes, ele tem isso frequentemente, mesmo sem a alimentação. Entendi. Então, pode variar quando aparece de pessoa para pessoa. E o pãozinho está aqui porque está bonito, inclusive, né? Tá, né? O pão, o que acontece? Quando a gente tem a ingesta, principalmente carboidratos simples, tudo mais, existe um aumento de gases intestinais, o glúten faz com que ele também destenda o abdômen. Tudo que destende o abdômen propicia o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Entendi. E aí a gente cai naquele tema extremamente importante e frequente, que é a obesidade. O paciente obeso, ele normalmente tem queixas de refluxo, em grande frequência. Por quê? Porque ele tem o abdômen mais proeminente e isso comprime o estômago e aí faz com que isso reflua. Então, os alimentos que produzem muitos gases também têm essa possibilidade de acontecer isso. E pro paciente que já tem o refluxo, precisa de um controle, a gente vai falar agora dos tratamentos, a dieta, como você comentou, é extremamente importante, mas você acredita que retirar o glúten ou pelo menos diminuir pode ajudar no quadro? Inúmeras coisas podem ajudar. A primeira delas, perder peso. Quem perde peso tem uma possibilidade enorme de acabar com o refluxo. A dieta, coisas comportamentais, super importante. E que tipo de alimento? Tirar o pão, tirar o glúten? Depende. Tem pessoas que vão ter sintomas maiores com o glúten e pessoas que vão ter sintomas menores. Então, é muito individual. Nós preconizamos uma dieta meio que global para que todo mundo tenha o benefício. Então, vamos falar de tratamento, doutor? Porque a gente tem, inclusive, algumas ilustrações, né? Isso. Vamos falar, então, claro, dependendo do diagnóstico, como você colocou, né? E eu acho que hoje, é que bom que a tecnologia está bem avançada, não tem como errar nesse diagnóstico, né? Então, não tem como errar no tratamento, sendo bem indicado. O primeiro, eu acho que a gente já tem um ilustre, você vai explicar pra gente como é que é. E depois você mostra aqui, ao vivo, né? Utilizando os aparelhos. Esse é um aparelho extremamente moderno, que simula uma cirurgia, né? A fundoplicatura cirúrgica. A cirurgia para o refluxo já é conhecida. E esse é um método que simula a cirurgia, só que pela boca do paciente. O paciente faz isso, vai embora no mesmo dia, ele vai criando pregas na região ali, entre o estômago, o esôfago e o estômago, como vocês podem observar. Que legal. Fazendo com que este músculo, que antes estava frágil e mais frouxo, volte a ter anatomicamente mais tônus, mais, ele segura mais a questão do refluxo. Então, esse age lá no músculo. Esse age anatomicamente lá no esfínter, ele faz uma, como se a gente pode dizer que ele refaz aquela região que segura o ácido dentro do estômago. Que legal. Isso é uma tecnologia extremamente interessante, minimamente invasiva, o paciente vai embora no mesmo dia, então funciona muito bem o esôfixer. É esse aqui. É esse aqui. Vamos mostrar, então, aqui ao vivo. Esse equipamento, nós introduzimos pela boca do paciente, né? Vocês podem observar que ele é uma manopla, que ele vai entrar pela boca do paciente e através de comandos, nós podemos fazer aquela, mostra aqui a pontinha, pra mim, que aqui vai fazer o robozinho, que vai fazer... Ai, que legal. Aqui no estômago, vocês podem observar, é mais ou menos isso mesmo que funciona. E a câmera entra? A câmera entra por aqui, ela vai sair neste orifício e vai poder fazer uma visão de baixo pra cima pra enxergar aonde tá sendo feito essas pregas esofágicas, gastroesofágicas, pra fazer a fundoplicatura. A fundoplicatura, mas que faça a nova válvula pra evitar o refluxo. E aí vai embora no mesmo dia, em hospital, ambiente... Vai embora no mesmo dia, isso que pode ser feito em ambiente ambulatorial, mas em um ambiente ambulatorial controlado, porque isso precisa de um médico anestesista acompanhando, além de médicos endoscopistas pra fazer o procedimento com mais segurança. Muito simples, muito seguro, com resultados extremamente interessantes. Então, essa é uma tecnologia muito moderna que chegou realmente pra fazer uma grande mudança no tratamento do refluxo gastroesofágico. Acredito, porque ela acaba atendendo, então, a expectativa de controlar algo que é o problema mais comum existente dentro da questão do refluxo. Agora, antes da gente ir pro próximo tratamento, doutor, conta um pouquinho pras pessoas que tem cirurgia bariátrica, quem tem o balão, quem passou por outros procedimentos, como é que é a questão do refluxo? Muito bem, Carol, você sabe que eu trabalho com essa parte de obesidade faz muitos anos e todos os nossos pacientes têm uma queixa de refluxo, a maioria deles. E o que acontece? Quando ele emagrece, a resposta é imediata, melhora-se muito. Quem fez... Existe uma cirurgia bariátrica chamada sleeve, que é a gastrectomia em manga, aquela que a gente só mexe no estômago do indivíduo sem mexer no intestino. Essa cirurgia, ela é muito refluxogênica, ou seja, ela propicia o refluxo. Então, as cirurgias bariátricas, ela tem cirurgia que propicia refluxo e o bypass não propicia refluxo. O balão intragássico, ele pode gerar refluxo, mas também não é a regra. Então, o paciente que faz o procedimento bariátrico, sendo endoscópico, sendo cirúrgico, não importa, ele tem um benefício enorme no combate do refluxo. Pensando na perda de peso. Pensando no emagrecimento, exatamente. Tem perguntinha do público, né? Quer colocar agora, Ful? Vamos? Já, já a gente parte para outro tratamento. Quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Elcio. Um beijo para você. Pólipo no estômago, pode ser grave? Precisa de cirurgia? Então, o pólipo no estômago, ele pode ser grave, porque pode ser uma lesão pré-maligna. Entretanto, a maciça maioria dos pólipos, eles são benignos e nós, por um exame simples de endoscopia, tiramos o pólipo, mandamos para análise de anatomopatológica, uma análise histológica daquela pequena peça e, normalmente, acabou-se o problema. Tira-se por endoscopia e resolve. Principalmente no estômago, raríssimas exceções, traz problemas mais sérios, mas pode acontecer e é muito importante ter um acompanhamento médico para ver aquele laudo da biópsia, falar assim, não, isso aí não tem problema nenhum, vem daqui um ano, dois anos, para refazer essa endoscopia para acompanhar. Que faz parte, né, de um check-up anual. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Alessandra, um beijo. Refluxo pode causar arrotos e língua branca? Pode, o arroto principalmente pode sim, porque você imagina que o paciente que tem refluxo, ele tende a ser um engolidor de ar também. Muitas pessoas, quando estão falando, estão engolindo o ar e aquele ar acumula, além do que existe uma produção de gás intestinal que também pode subir. Então, quando o esfíncter está bem fechadinho, esse gás também sobe em menor quantidade. Quando ele está mais aberto, ele sobe mais e sim pode ocasionar arrotos que, antes de ter o problema, não era comum. É uma queixa com uma relativa frequência, mas a língua branca também, ela pode ser um sinal de refluxo, mas não é uma coisa tão específica como o arroto, que a gente pode falar que sim. O paciente que tem o refluxo, doutor, é verdade que, então, se tiver ali um incômodo antes de dormir, o ideal é levantar o travesseiro, dormir um pouquinho mais sentadinho, assim. Então, essas são as medidas comportamentais que nós indicamos para o paciente. Você imagina, você, quando está deitado, o estômago, ele está completamente deitado e a gravidade faz com que aquele conteúdo do estômago que não vai encontrar um esfíncter competente reflua para o estômago, para o esôfago. Então, qual é a indicação? Primeiro, nunca comer e deitar. Toda vez que for comer, espera umas duas horas, três horas de preferência e aí deita. Quando você já tem o problema do refluxo instalado, que é muito interessante, é você levantar a cabeceira. Você põe algum calço embaixo dos pés da cama para ela ficar um pouco mais inclinada, porque aí a gravidade não atrapalha tanto e não faz aquele conteúdo retornar. Pode ser, até que se resolva o problema, pode estar associado ao controle ali, né? Exato, isso aí é mais uma coisa que se deve fazer para diminuir os sintomas e a agressão, em vez de você ficar deitado acumulando aquela piscininha de ácido, fica lá quietinho no estômago. Perfeito. Vamos para o próximo tratamento, antes da próxima perguntinha? Olha lá, então a gente também tem essa ilustração para mostrar, que eu acho que aí seria esse outro aqui que o doutor trouxe. Esse é um outro método de tratamento endoscópico da doença do refluxo, que é o estreta. É uma radiofrequência não ablativa, ou seja, ela não queima. Essas agulhinhas, elas entram na musculatura e por radiofrequência estimulam a produção ali do... o estímulo das fibras, que melhoram o tônus do esfíncter. Esse é um outro tratamento que é bastante interessante e que é realizado aqui no Brasil já há algum tempo, com bastante sucesso. Muitos pacientes até param de tomar a medicação, que normalmente os pacientes com refluxo, eles usam muito, né? Os prazóis da vida, um prazol e tudo mais. Muitas pessoas param de tomar após o tratamento com essas ferramentas. E esse... Também precisa de anestesia, né? Ele precisa de anestesia também. Por quê? Porque nós estamos mexendo com o paciente que tem... pode ter um cômodo na garganta. Imagina, você passar isso aqui pela garganta no paciente, precisa ter uma anestesia. Então, esse aqui é aquele cateter que nós mostramos no vídeo. Se vocês conseguirem focar bem aqui nesta ponta, ele tem uma... um balonete aqui, que nós insuflamos e saem essas agulhinhas, tá vendo? Essas... Ó, agora dá pra ver direitinho, ó. Essas agulhinhas entram e saem. São essas agulhinhas que entram no músculo do esfíncter e através da radiofrequência ocorre esse estímulo que leva o tônus do esôforo a ter uma melhora e isso diminui o refluxo gastroesofático. A forma que vai ser escolhida de tratamento, da técnica, aí é uma questão do médico que vai ser individual também, dependendo até de idade, coisas do tipo. Perfeito. Existem N considerações a serem feitas. Tem pacientes que têm hérnias de hiato muito grande. Hérnia são aquelas situações onde o estômago, ele entra no tórax, ele passa pelo hiato diafragmático e invade o tórax. Isso faz com que o indivíduo perca o estômago. Ele entra no tórax e ele faz assim. Ele fica assim e perde aquela preguinha que nós falamos no início. E aí a indicação é cirúrgica, porque além de nós termos que fechar o hiato, levar o estômago novamente para dentro do abdômen do paciente, nós fazemos uma válvula para que ele evite o refluxo. Entendi. Então, cada paciente tem a sua indicação. Tem um paciente que vai se beneficiar muito com medicamentos, vai tomar remédio durante um bom período, vai cicatrizar aquela lesão, ele vai parar de sentir dor, vai mudar essa alimentação toda e vai resolver o problema. Entendi. Entendi. Então, varia muito. É no final individual, mas as explicações estão bem claras, doutor. Muito legal. Vai virar aí um... Todo mundo vai compartilhar depois lá no nosso YouTube. Vamos colocar a perguntinha do público, o Fuzi já me sinalizou que chegaram várias, olha lá. Andréia, obrigada, um beijo. Não consigo agendar uma endoscopia digestiva para meu filho de 13 anos. Esse exame só pode ser realizado em hospital? Isso é muito interessante a pergunta dela por várias questões. Primeiro, crianças e pré-adolescentes, necessário fazer em hospital? Sim. Vocês que estão em casa, tem que saber que pacientes, cada um tem a sua peculiaridade. Uma criança tem que ser feita em ambiente hospitalar. E o paciente muito idoso também. Então, o indivíduo, a criança tem que fazer exames em ambiente hospitalar. Se a criança está tendo refluxo, é muito importante que ela vá num pediatra previamente, porque muitas vezes a gente não faz exames na criança. A gente faz testes terapêuticos. Por exemplo, dar um remédio para a criança e se ela melhorou, confirmamos a doença do refluxo. Entendi. Evitar o máximo expor a criança. Evitar a expor. E se porventura continua, aí a gente faz exame. Se fosse um idoso, já seria diferente. Porque um idoso com dor na boca do estômago pode ser alguma doença mais séria. Ao contrário, se for uma criança, isso já é raríssimo. É raríssimo. Entendi. E doutor, assim, até falando da questão das crianças, pode estar associada a sobrepeso também? É uma das causas? Sempre. Sempre. O sobrepeso pode dar refluxo na criança, no adulto, no velhinho, em todo mundo. Emagrecer melhora tudo sempre. Parte do tratamento. E tem mais perguntinhas. Olha lá. Obrigada, Karina. Um beijo. Colestectomia pode causar refluxo? Explica pra gente o que seria. Na realidade, não. A colestectomia é retirada da vesícula. Alguns pacientes, quando retiram a vesícula, aumenta o conteúdo de bile no estômago. Que ele reflui do intestino para o estômago. E aí ele pode ter o refluxo daquele conteúdo para o esôfago. Entretanto, esse refluxo do estômago para o esôfago não tem nada a ver, de fato, com a colestectomia. Certo. Tem mais perguntinhas. Olha lá. Márcia, um beijo. Obrigada. Na síndrome do vaso vagal, falamos disso essa semana, o nervo vagal interfere no refluxo? Na realidade, a síndrome vaso vagal, ela é uma entidade um pouco diferente. Ela tem uma série de questões envolvidas com a parte de ritmo cardíaco, a manutenção do indivíduo acordado. Então, não tem relação entre síndrome do vaso vagal e doença do refluxo. O nervo vago, ele é muito importante em toda essa dinâmica, porque faz e nervo, o esôfago e o estômago. Mas a síndrome vaso vagal, de fato, não tem uma relação, causa efeito direta. Entendi. Perfeito. Tem mais perguntinhas. Olha lá. Vamos fechar com essa. Gisele, um beijo. Obrigada. Ficar tossindo muito ao deitar é indicativo de refluxo? Isso acontece sempre que a pessoa vai se deitar para dormir? Então, isso é uma afirmação, né? Desculpa, no final ela afirmou. Então, na realidade, a tosse pode ser um sinal indireto de refluxo, sim. E quando o indivíduo deita, mais ainda, já que ele perde a força da gravidade para o conteúdo ficar no estômago. Entretanto, para nós podermos falar isso, é necessário uma série de investigações. O paciente, ele pode ter uma alergia, por exemplo, ao travesseiro dele e começar a ter tosse e isso aí, ele vai falar, tem refluxo. Mas, sim, é importante que tenha investigação para caso haja um refluxo que tenha dando esse sintoma atípico, ele trate e resolve o problema do paciente. E engasgos, doutor? A pessoa que tem engasgos de repetição, enfim, ou sempre em alguma refeição? Pode acontecer, porque o esôfago, quando ele está inflamado, ele pode não ter uma motilidade tão adequada. Por que que acontece? O esôfago, ele tem movimentos que também mandam o alimento para frente. Quando tem uma inflamação importante, que é causada pelo refluxo, ele pode perder um pouco essa mobilidade adequada. Pode também ter estenose, que é uma diminuição da luz do órgão devido à agressão ácida. Tem uma série de coisas que precisam ser investigadas num caso como esse. E fazer endoscopia. Fazer endoscopia. Tá aí. Obrigada, doutor. Mais uma vez, uma super aula vai estar lá no nosso YouTube, hein? No YouTube, no canal do Você Bonita. Super entrevista, chegaram muitas perguntas. Depois, se você tiver um tempinho e puder ali responder, tenho certeza que o pessoal vai ficar agradecido. Então, vou deixar o Instagram deles, gente, para quem quiser saber mais o trabalho, lá nas redes sociais. É o arroba doutor abreviado, Sérgio Barrichello, tudo junto. Arroba doutor abreviado, Sérgio Barrichello, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho, mais informações, né? E a gente tem que investigar mesmo. Qualidade de vida é fundamental. E o desconforto na questão do refluxo, a gente já sabe que é bem complicado, né? Obrigada, viu, doutor? Obrigado, você. Te espero, não demora a voltar, viu? Obrigado. Tchau. Tchau.